O horário marcado à força-tarefa da Prefeitura começou a fiscalização em Goiânia. O comboio formado com o apoio da Guarda Civil Metropolitana fez uma varredura na cidade. O objetivo da ação é fazer valer cumprir as restrições sanitárias de funcionamento de bares e restaurantes. Neste, no setor marista, os agentes observaram o distanciamento das mesas, o uso correto da máscara e a disposição do álcool em gel. Um trabalho que tem o apoio dos comerciantes. E a gente procura fazer o certo para não dar errado para ninguém. E pedimos para os outros estabelecimentos também, né, fazer o mesmo. E aí o que acontece? Aí a gente vai permanecer aberto. A cena se repetiu em todas as regiões da capital. A fiscalização não se limitou apenas em fazer valer o funcionamento de bares e restaurantes até às 11 da noite, como estabelece o decreto municipal. São quatro órgãos diferentes. Cada órgão verificou a questão legal do estabelecimento. Se tem alvará sanitário, se tem alvará de localização em funcionamento, licença ambiental e todos os protocolos de enfrentamento à Covid. Distanciamento de mesa, uso de máscara, medida de temperatura corpórea, a questão do álcool em gel. A ação da prefeitura com as equipes de fiscalização se estendeu até a madrugada para averiguar caso apareça alguma denúncia de festa clandestina. Geralmente nós estamos aí, a Guarda Civil está empenhada aí até quatro, cinco, seis horas da manhã. E não está sendo diferente. Já está indo para mais de um ano que nós estamos nessa peleja aí, né, vamos dizer assim, fiscalizando aí os estabelecimentos que não estão cumprindo os decretos do protocolo Covid. E não está indo para mais de um ano que nós estamos aqui.